E aí Olha aqui bebe Oh já está metade da vida 25% esta gaja já Tristana A nível 3 mal te matamos já Queres ver? Merda, eu falei ué Como fodi Agora puxa quando puderes Pois vamos Tem ciência aqui foda-se já Merda Merda, erna? Morreu? Jesus, Jesus Você está batalhando então a opa Que espera esta a má morrida Que espera, que espera, que espera Oh, 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 oh Solta, solta Oh, você está batalhando Você está batalhando fazendo maravilhas nem no drake vamos fazer isto não vamos jogada já puxamos ele vai fazer crash não usei nada gente incrível viste que sempre tem alguma coisa a frente olha a cristã aqui é boa a pegar olha 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 não tem que ser deixei-me ir para trás dos minions vamos lá que ela vai puxar não sabe como não sei foi bom bebê foi bom sorry eu pensei que ele ia usar flash para vazio pensei que não ia as baixo não sei não sei já foi viste não 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 vamos fazer algo não 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 Sim, sim, neste showbio.